Um dia de muita emoção, você tem acompanhado por diversas vezes as nossas entregas, as nossas inaugurações e hoje é um dia difícil, porque você mistura vários tipos de sentimentos, você mistura o prefeito, você mistura o filho, você mistura o esportista, enfim hoje é um dia bem difícil, mas que a gente consegue acima de tudo entregar uma ferramenta esportiva muito importante para o nosso município que é entregar esse espaço novinho em folha, toda a reforma, toda a ampliação, todas as melhorias que foram realizadas aqui se consolidam hoje em todas essas estruturas esportivas, chamado Complexo Esportivo Professor Moraes do qual eu tenho muito orgulho em dizer que é o meu pai e que a gente está aqui hoje homenageando essa grande figura esportista, política e pai de família Vamos falar um pouquinho do seu pai, né? Sempre bom a gente contar a história, você falou da sua mãe na última entrega de uma quadra poliesportiva agora vou falar do seu pai, o que ele representou para você? Você disputou uma eleição, jovem, a gente conversou até nos estúdios da Rádio Difusora uma vez você contando um pouquinho da história, dá aquela força, ajuda, tem esse compromisso de fazer o bem para a cidade de Palmital? Sim, meu pai tem uma vida inteira dedicada à sociedade palmitalense, como esportista, como político, como pai de família como eu citei anteriormente no meu discurso e hoje aqui é poder relembrar de muitos bons momentos que a gente pôde viver dos bons ensinamentos que ele me deixou, poder ver a felicidade no olhar da minha mãe, poder ver a felicidade no olhar do meu irmão é a gente poder contar um pouco da história do que foi o professor Moraes da sociedade um cara que sempre pensou no próximo, um cara que sempre pensou na família, pensou principalmente nessas crianças nessa juventude que aqui está hoje, porque a gente de fato tem que valorizar um trabalho que é feito hoje no nosso município e eu tenho certeza que às vezes aonde quer que ele esteja, ele está muito contente com hoje, com essa série de realizações que a gente faz no nosso município, né? Acho que um legado que ele sempre me deixou é nunca ficar acomodado, nunca se sentir às vezes que a gente não pode fazer mais eu com muita sabedoria, a gente sempre aprendi muito isso da parte dele e hoje eu celebro a vida de tudo que ele deixou, de tudo da história marcante que ele teve no esporte palmitalense celebrando aqui hoje essa estrutura esportiva chamada Complexo Esportivo, o professor Moraes Você está no quarto ano do seu mandato, né? Pré-candidato também já para disputar as eleições Qual o sentimento que você está? Vou pedir para o Gilberto mostrar o tanto de gente que tem aqui famílias, amigos, políticos, não só de palmital, mas toda a região e as crianças, a comunidade está aqui também Fala um pouquinho desse sentimento, aquele Gustavo do primeiro ano de mandato com o Gustavo do quarto ano, está bem diferente, né Gustavo? Muito consolidada a cidade de palmital É diferente, né Jerônimo? Principalmente voltando lá para 2021, quando a gente assumiu, né? Não gosto muito de falar, mas é importante às vezes frisar A gente teve aí praticamente o 2021 inteiro trabalhando em torno da Covid Ou seja, a gente não conseguiu às vezes colocar as ideias iniciais que a gente queria no nosso governo porque inicialmente a gente queria só salvar vidas A gente logicamente sentou, planejou, pensou no que a gente ia fazer mas a gente não sabia qual o momento que a pandemia às vezes ia deixar de sobressair no nosso país Quando você olha para trás, você vê uma série de evoluções que foram realizadas no nosso município Uma série de obras, uma série de entregas Mas o que mais me chama atenção e o que mais me deixa contente e feliz é poder ver sorriso na família da população palmitalense poder ver a alegria no olhar dessas crianças poder ver que eles hoje fazem uso das estruturas esportivas e não só das estruturas esportivas, como as outras estruturas que a gente revitalizou que a gente melhorou no nosso município Eu acho que isso, acima de tudo, mostra o compromisso que a gente tem com a população mostra o cuidado que a gente tem com a população e mostra principalmente que um trabalho bem feito, um trabalho transparente, organizado, dá frutos Deixa um recado para todo mundo de palmital que está te ouvindo e te assistindo agora É só jogar agora, aí o equipamento está pronto Exato, aqui, convido vocês aqui para conhecer o Complexo Esportivo Professor Moraes o popular Ginásio do Jardim das Flores, Ginásio Nelson Mazeto Vocês estão vendo aqui as imagens, ficou belíssimo o local dispensa comentários E a gente está aí hoje, convidando a todos vocês para poder vir para a Palmital que hoje a Palmital não tem só um pronto-socorro referência regional não tem só um centro de fisioterapia referência regional não tem só um prédio de uma universa referência regional tem também na área esportiva um Complexo Esportivo que eu tenho certeza que vai ser referência regional Sucesso e parabéns! Obrigado Jerônimo, obrigado por estar aqui presente Obrigado! Obrigado! Obrigado!